Eu fiz integrado, junto à escola. Eu acredito que se eu tivesse feito um ensino médio normal, sem nenhum técnico, eu não teria tido o que eu tenho hoje. Porque é uma oportunidade que vai mudar a sua vida inteira. Ingressei no estágio logo que entrei. Mudou a minha e pode mudar de muita gente ainda.